A importância dessa atividade que o ABC proporcionou aos seus atletas e à comunidade como um todo. Nós fizemos uma palestra aqui hoje direcionada aos atletas de clube de futebol. A importância da palestra diz respeito a doping involuntário. Por quê? O doping involuntário a gente não tem como lutar contra. Agora, o doping involuntário é uma situação muito delicada. O atleta pode ser pego num doping por uma contaminação, por uso de um medicamento que não era o adequado. Uma série de circunstâncias, como foi apresentado na palestra, até mesmo a questão da tatuagem diz respeito a um doping involuntário. Então, todas as vezes que os clubes nos chamam para que a gente possa prevenir o aparecimento de um doping involuntário, a Comissão de Controle de Doping da CBF, na verdade a Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF, vem com o maior prazer e faz questão de mostrar para todos a importância dessa atividade. Vamos todos jogar limpo, minha gente. Primeiramente, foi um prazer estar aqui na palestra do doutor Fernando, um doutor do ABC Roberto. Terei muitas dúvidas sobre hoje, sobre a minha educação, o que ele passou, do exame do DOP, algumas coisas nesta campo, fora do clube, que eu não sabia. Então, foi muito importante para mim e o que eu puder passar para as pessoas, eu vou passar, até para os meus colegas, companheiros. Então, foi um prazer enorme. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho